salve salve galera é isso aí bora para mais um vídeo no canal galera tava pegado aqui a gente ó a monta do sujo a oficina daquela bagunça mas a gente tá aí concluindo mais um projeto e galera a gente tava até agora apanhando para fazer esse motorzinho para a sujuque galera a sujuque para quem não conhece a nossa motinha que tá por cima da oficina aí foi a primeira moto que nós mexemos aqui na oficina aí galera a gente fizemos a gente teve a oportunidade de comprar um é de um colega nosso aí da mesma que eu me ensine a primeira moto que eu me ensine na oficina galera aí eu peguei falei vou botar ela em cima da oficina pessoal na época só que era doideira mas deu na vontade eu fui lá e fiz sempre botando Deus na frente e é isso aí galera agora eu tô aqui fazendo esse motorzinho aqui para sujuque é um motorzinho mesmo de enfeite mesmo galera é tipo uma arte mesmo eu apanhei para caramba para botar essa pecinha aqui galera esse pitãozinho aqui que eu não queria pegar saldo de jeito nenhum na peça que tava galera é tentei soldar no cilindro aqui mas a saldo não pegou a saldo tá legal aí eu cabe falando aqui por cima do cilindro galera e saldei por dentro é agora a saldo pegou a saldo tá beleza aqui eu fiz um suporte galera ó para fixar lá em cima e é isso aí galera motor só não precisa ser um motor funcionando no motor inteiro galera precisa ficar de enfeite mesmo para dar aquela moralzinha na moto é uma coisa diferente né galera não adianta ficar imitando ninguém tem que ser alguma coisa bem original mesmo alguma coisa bem diferenciado galera e é isso aí turma espero que vocês curtem nosso projeto aí sempre dá um tempinho aqui na oficina que a gente pega nosso projeto continua é isso aí galera deu para queimar cabeça só não repara que é bagunça galera porque esse tipo de projeto aqui mesmo a gente vai jogando tudo por som mesmo para lá fuso até a gente encontrar o jeito certo galera e é esse galera motorzinho da suzura galera é diferente mesmo eu usei um cilindro da 150 galera esse cilindro aqui é um cilindro paralelo é então não compensava nem a gente ficar ele por isso tô usando aqui galera o pistão são os pistões no caso são coisa barata galera mas é usado de baixo até quebrei para poder soldar esse de cima aqui já é novo porém é tinha perdido o anel dele galera eu fui a depois compro novo o projeto merece tudo de aqui serviço top galera ainda falta dar uma limpada na peça para a gente botar lá em cima galera a visão de baixo vai ser mais ou menos essa aqui essa aqui galera as pessoas vão olhar de baixo vão ver o pistão mas não vai ver o resto como vocês estão vendo galera eu acredito que vai ficar massa é um projetinho bem diferente e é isso aí galera deus na frente sempre vale a pena sempre investir nosso projeto nosso sonho galera é deus é incrível o último pedaio de leitura galera vou até mostrar vocês aqui tá uma bagunça aqui galera como eu disse não reparar não que a gente tava tampado aqui galera o último pedaio de leitura galera eu tinha saído até noção galera eu tinha até desistido esse projeto por hoje né mas no último um minutinho assei um pedacinho de leitura que era noção que eu tinha gastado todo aqui nessa semana a gente fazendo vários projetos é soldando também que vem enquanto eu faço um serviço de sal aí eu desistir não usar a galera fala cega do nada eu achei um pedacinho de leitura do cara noção desse tamanhozinho sim galera foi suficientemente soldar aqui dentro e finalizar esse motorzinho por hoje galera deus é incrível deus é maravilhoso galera é sempre vale a pena aí galera botar deus na frente porque ele é que nos dá inteligente capacidade coloca as coisas sempre na momento certo galera sempre a gente pensa em desistir é a hora que tá chegando a hora de sucesso galera motorzinho da suzuki 125 intrude galera motorzinho e único e galera é tipo uma arte mesmo que eu fiz e espero que vocês curtem galera valeu até o próximo vídeo fui E aí